Comigo! Comigo! Coloca-se! Você tem 20! Assim! Nice! Matei! Teu balão! Teu balão! Nice! Let's gooo! Caralho, nós é bom, cara! Piada, senão a gente ficar no pé desses caras, dashando e quebrar! Acho que dá, hein! Vamos dashar, vamos dashar! E aí Quebra, quebra, quebra! Outro caiu! 80% Pro box em um, acho! Pro box! Dei 50! Saiu! Box! 100! Nice, night! Pro box! Fugiu! 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 Vou matar, hein! Ficou! Ficou de boa! Pegou o corpo aqui! Nice! Massou, velho! Isso, tá aí! Tô ganhando isso, mano! Peload, vou fazer um forzer aqui, tá! Tá Vai Eu caí Me ajuda Matei Passa, sai daqui, sai daqui Sai daqui Tem champanhe, né Tem que dar um jeito de subir aqui, velho Tá com você Mano, eu vou subir aqui, tá Subi pelo gás Bate champanhe Batei, batei Tô muito bem de mesa, tá Sim, sim, me dropa aí tão pouco Aham Dropei todo meu metal Tá, vem por aqui, vem por aqui Subi, vamos lá, tá Tá muito ruim isso, velho Parei aqui em cima Parei em cima, prendi a frente Tá suave? Mais champanhe Eu tenho champanhe de 90 ainda Quentos metal só, tá Olha, toma aqui na frente Toma aqui na frente, tá Espera, espera, espera Vai ter o champanhe Eu voltei meu último champanhe Tá Tá muito ruim isso, velho Vou passar aqui pela esquerda, tá Da direita Sabe ler, sabe ler Tô com você, tô com você Para aqui, para aqui, para aqui Pera aí, box Desce, desce, desce Eu não tenho muito medo Tenho 10 builds, né Olha pra frente aqui um pouco Batei, batei, batei Batei champanhe Estourei o outro, tá Dei 30 art no outro Vai no loot, se eu conseguir Tá, matei Tocê, tô com você Ele tava zero, tava zero Tá atirindo, relaxa Fica de um pouquinho Tem cara em cima Vai querer fazer play, tá Dá pra nós fazer play neles Eu tenho 7 builds Aqui, aqui comigo Edita aí, edita aí Tá, vou te dropar Tá, safe, safe Voltou tudo Eu tenho 2 builds, velho Você tem mats? Dropei, dropei Dropei Tem madeira Tá, tá, tá Dropei Margem Tá, champanhe? Não tem, não tem Tá, pega o meu Pega o meu Pega o meu E bate, pode bater Vai ter que subir aqui, tá? Tá, tô com sim Vem Mano, vai ter que subir solo, tá vendo? Tá Tem 101 aqui As nossas costas Você aceita o edge? Matei ele, matei, velho Tá Não, não peguei aqui, velho Que merda É subida de montanha, velho Eu morri, eu morri Só se ila Muito cara vai morrer Só Boa, boa O cara não lousfaitando aqui, velho Se você pegar um sifão É muito roubado, velho Tá bem nessa box de metal, velho Só que não tá aberto Não tem lugar aberto aqui Puxa, largou a edge, mano Nossa, olha aquela base, velho Que resenha O que você tem de ali? Não, 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 não Tá, tá, tá Enche box Brindei Enche box, velho Volta com você Precisa me ir lá, tá? Junto comigo? Pera, pera aí Já aderei Pera aí Você tem o que, Jane? Tem um burro Que errou tudo Enchei box Tá de boa? Tô tomando muito, velho Não consigo, não consigo Preciso de ajuda Preciso de ajuda Tô tomando free spray no chão Jane desce pra cá Expande box Expande muita box Vou até splash Segura, segura Vai ser só do seu gordo Tá suave É muito para o homem, tá? É muito bem Aham, ele vai ter de ser de spam Tá, tá suave, tá muito suave Só espera um pouco aqui Botei um gordo Calma, espera um pouco Meia mates Ele vai querer pular, velho Meia agora não Ele vai querer pular Expande mais aqui pra frente, tá? Sim Boa Calma, não troca a tira Me derrubaram Me derrubaram Sim, sim, sim Sim, sim Boa, velho Boa, velho Outra É, esses caras aqui tinham morrido no gás Lá, que tá lá Esse cara vindo no gás aqui, ó Na água Sessenta Setenta Onde virou um? Onde virou, onde virou outro? Meu Deus Tá vivo? Batei, batei, batei Sobe? Pega aí embaixo Pega aí embaixo Sem Boa, boa Meu Deus Calma, calma, calma Calma, calma Na reta aqui, velho Vou pegar aqui, ó Consegui? Tá vendo? Aham, tem que ser Tô fightando aí embaixo de nós Tá fightando pra caralho Quer olhar aí embaixo? Vou olhar aqui Calma, vou pegar aqui no gás Matei Nice Tá, pega aqui Vamos logo, velho Bate a pé Aham, bate Nice Só mulher de metal aqui já Vou pegar aqui no gás Tá muito time, velho Tá, me dropa Me dropa tudo o seu zard, velho Mano, dá pra ficar mais cara aqui Ele tá na bordinha desse Pega aí Tá, olha pra trás aí Vou pegar aqui Depois a gente dá uma olhada pra frente Tá, né Aham É daquelas boxes É nossa de metal, não é? Volta Aquelas boxes aqui da frente Do 70 Dá pra nós voltar nas boxes Calma, tem cara na frente Olha pra frente comigo Olha pra frente comigo T4 De nada, calma Bate champanhe Vamos voltar pra aquela box Bora, bora, bora Vem cá Mano, poupa isso, cara Estourei, fechei a box aqui Dá pra querer subir ele comigo Você, pra passar Saiu, saiu, saiu Tá É, champanhe, champanhe Vamos entrar Subiu bastante, tá Consegue parar comigo, tá de boa Fight na nossa direita Nossa direita Oh, face for zero Face for zero Calma não Face, face, face Quebra, quebra, quebra Caralho Vem pela direita Vem pela direita Dá pra pegar aqui, Spah Pegar o loot Peguei Vou voltar, tá Tá, retirar o force yarn Vem, vem Vou agitar pra frente aqui Olha pra frente Vou pegar o refresh Tem 400 madeira, Dano Aqui nós pega Aqui nós pega Olha pra frente Alguém vai cair de champanhe, ó 30 Repara o champanhe Aham Oh Pula, champanhe champanhe Ah, sim, sim Cuidado Não peguei, tá Vou tarpar um pouco Não, não Dá pra ir pro loot? Eu desci, eu desci perto do loot, tá? Consegue comigo? Peraí box aqui, vamo meio lá Vai champanhe? Bato Cuidado, faz force yarn aqui, literal Tá vendo? Fiz force yarn Vai, vai, builda Sem Pega o loot Pega loot você Eu vou pra frente Eu vou pra frente Tá, tá, tá Fechei box Hard charge Surge mats Tá, aqui é 4 builds, tá? Buildas costas Buildas costas Buildas costas Costa, costas Costa, costas Costa, costas Costa, costas Ah, vem, vem Mats, mats, mats Mats Aham, eu pei Tá, perfeito Espera um pouco agora, tá? Não faz nada Botei o kit Não faz nada, velho Tá, tá, tá Champanhe mais Consegue? Pega esse Voltou Agora dá pra fazer, tá? Aqui em cima, ó Tá Batei, vou pegar o loot Olha pra frente, aí Tá, tô bem Pelotar Tá, tô com você, tô com você, tá Vendo, só beleza, só beleza Vem, hein Ah, sim, sim Pega o box aqui Embaixo da gente, tá? Aqui, aqui, aqui Na frente, não Dei nada Vendo, o cara nas costas Aqui, o loot Matei Eu tenho 16 builds de madeira, velho Bate champanhe, bate champanhe Olha pra frente Não consigo, não consigo Não tenho vida, velho Não tenho vida Bate champanhe, bate champanhe Qualquer coisa você fica no row off, tá, velho Acho que você fica no row off, velho Na real Eu soube pra esquerda Eu soube pra esquerda Eu não tenho mates O raio, o raio O raio, o raio O raio tá grifadão O raio tá grifadão Eu morri, eu morri Só você O cara tá no gaio 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 São quatro Ah, é GG, tá bom, tá bom Tá bom, tá ótimo Tem fruto aqui, hein Mais um barro aqui, um direito Ó, deixei em mim É os caras, velho É os ruim que vai ter mais, velho Comigo, comigo Combox Você tem 20 Assim, meu Deus, velho É muito bom, velho Combox Combox Combox, você é? Sem? Vou bater um gordão Vou bater um gordão Tá indo, calma Tem que bater um gordão Antes Tá só, pode dar uma agressivada Pega um finish Vem, sem? Não tá com cê É bem ruim, velho Tá no full solo aqui Ó, dá show Dá show no full guys 1 T5 close hoje Parece solo aqui, velho Eu realmente acho que é Agressivo então Não, não Não, é salva, salva, salva Não, não, é salva não Eu acho que, mano Eu acho que é dois duo Não, não duo, não duo Vambora, vambora Vou bater frutinha aqui do seu Só volta pro loot, velho Sem limite de nada É, eu vou buildar bastante aqui, né Vou buildar Fala nas costas, hein Vamos tomar no second ali Eu acho que é que eu não vou expandir, velho Vou esperar O cara vai de dash Ah, muito pressou Cuidado que é sempre Ah, esses caras é os caras do Meio dano Eu tô bem de ouro neles Cês não vão querer quebrar Que quebrando? Tá, tá Vou te chamar Vou cair aqui na frente Vou largar o arraio um pouco, tá vendo Melhor, melhor, melhor Vou bater um gordão, tá? Dá pra gente quebrar eles Calma, calma Dá meu amor Dá muito, velho Quebrei Sem Vou subir, tá? Um pegou na frente Pegou na frente Eu dei sem no outro, tá? Pode ir, pode rampar Vai a nossa Perfeito? Continua spamando Spam, é os caras do melhor não Spam, spam muito Quebrei o chão dele Spam mais Spam, continua Vou bater um splash, nice Tem 350 de metal, tá? Tá, eu tenho 350 de metal Olha Um de vida Buildei, cuidado com o shadow, velho Foca eles, velho Acha eles, achou eles? Olha, eles desceram ali em algum lugar Oh, embaixo tem de madeira, eu acho Eu acho que é saco de madeira, velho Não, não é, não é Tá, Mike, continue spamando o second bastante Tem 60 balas de R só, tá? Vou buildar normal aqui já Vou grudar ali na frente Metal ali Grudei aqui na frente Não sabe, grudei, grudei Onde que é? Onde que é? Grudei na frente É esse cara? Spam esses cara Ó, o cara no gás Eles, 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 eles Eles, eles, eles Spam Tem dois, tem dois Tá? Esse cara batendo champanhe, velho Tá muito suspeito Ó, nove build Subi na esquerda Vai subir high, subir high Dashou Dashou outra Dei 30 Desceu, desceu, desceu É esses cara, esses cara Esse cara do metal aqui, ó Spam, esse cara do tijolo Esse cara do tijolo na frente Tem metal, tem metal Tá, drop, drop, drop Toma eles, toma eles Eu tenho 10 build Dropei um pouco Dropei 100 Voltou, tá suave É eles, velho É esses cara, tá? Esses cara Desceu, desceu Desceu, pegou loot Tá, aqui, mano Aqui é nosso, velho Viado, só não tem muito Muito meta, tá, velho Tem que olhar pro bagulho Eu tenho 5 splashes Ó, subindo ali Tem uma bala, velho Uma bala de AR Tá, drop, vou dropar aqui Ó, shadow, cuidado Tem que spamar de, mano Tem que spamar de alguma forma, velho Desceu uma, eles Tá suave Continue spamando pra descer Acabou mesmo as balas, tá? 19 Tá Vou pôr champanhe Nóis, aproveita Deixa que eu pôr Você tem embala? Tenho 16 Ó, desceram 48 Boa Tá, tá suave aqui Suave, né? É só esses caras aqui mesmo Tão quebrão, tão quebrão Tão quebrão, tão quebrão Lógio Champanhe, não, não, não Desceram mais, agora tô quebrando Tô quebrando Tem que achar onde é Eu vou descer um pouco, tá? E buildar Buildar aqui, cuidado com o guys Cuidado com o guys Aqui ó Vou agressivar, tá? 100 Vai Nice, nice, nice Só sobe, só sobe, só sobe Ah, bala, bala Perpente Desceu Você ganha Um jogo, você ganha Preciso de um sifão, velho Tá sobe, foi pala pra trás Cadê ele? Não sei Valeu Tá bom, tá bom Tá bom Ele não tá tomando mais Você esquece, velho Vamos voltar, tá? Vem cá Tá Vem cá Vou parar na direita dessas boxes, tá? Mano, dá pra muito fazer play Peguei 100 Tá, tá Playdei aqui, peguei corpo, tá? Ah, tá, tá Tá, vou pegar kit, calma Tá, tá, vamos pra baixo, tá? Vem Baixei Vou subir, tá? Não vou pegar dash Subi, fui direita Parei, 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 parei Tá, 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 tá Você Para, para um pouco Tá, tá, perfeito Mas tem que mover os dash Tudo, tá? Bate Bate mini antes Bate champanhe Relaxa que tem trem Tá, tô 5, 0, 5 Tá, tá Vou ir cá agora Tá, chene Olha pra frente Vem cá Nossa, pra isso tem que querer, velho Tá suave Aqui, ó Cortei Box, 100 Matei, matei Calma, fecha tudo, fecha tudo, fecha tudo Vou blindar frente Perfeito Peguei luxo, peguei medalhão Peguei tudo, vendo Muita coisa aqui, vendo Tá, perfeito Tem mais coisa lá Eu vou bater 55 de champanhe Esperar um pouco Perfeito Vou entrar no gás pra pegar mais coisa, tá? Ó, ele dei Tá, outra Pega medalhão, pega medalhão Tá Ah, safe Abre pra lá, pessoal Tá Peguei um chapanhe de 75 Se quiser Tá, topou, topou, pessoal Tá, mole é bastante forré agora, tá vendo Mas tá muito bem Dropa medalhão Aham, ok Vou expandir aqui Sim, sim, sim Primeira move, sim Tudo aqui, tá Não explotou, não Vou olhar pra direita Comi, comi, comi Tá conseguindo? Apera, dali, ó Tentou grudar, não conseguiu O do dele morre, pá Deixou Tá, atire, para, para, para Marca a skin, velho Marca a skin, tá vendo Aham Ele vai subir de novo Dá pra eles quebrar de novo Ó, dá 3 zone ali Dá 3 zone Quebrei Passei pra frente 26, tá Bate champanhe Bate champanhe Aham Vem, vem Eu dei no fio aqui Cai sem querer, tá vendo Tá só, velho Tô muito bem aqui Tá, tá de boa Não tem mais blindagem Tá, tá, tira, tira, tira Relaxa, botei splash Calma, relaxa Relaxa, calma Vem, vou pular aqui Pulei aqui esquerda Comigo, vem comigo Fechei botas Fechei botas, espera Tem muito cara tomando Tá, tá, tá Champanhe Pega o medalhão Costa, costa, costa Pega o medalhão, pega o medalhão Aham Verdade, drapa metes Não tem mais 200 madeira Vamos fazer esquerda aqui Tem cara me dando, tem cara me dando Pulei Mano, um de vida, mano Meu Deus Não consigo, não consigo Um de vida Marca safe só Voltou pro seu loot? Não, tinha muito nada Outro cara morreu no meu loot Até aqui, de tal vez Mano, será que eu vou? Pois Como é dele? Caralho, tem Seminário? Não Não Ai meu Deus, tá top 10 Toca só Entra só Esse metal aí Em cima Caralho, caralho, caralho Caralho, caralho Caralho, caralho Caralho, caralho Ai meu Deus, não vai tinha picks Caralho, caralho Mano, vamos cair logo Vem cá Vou cair aqui, tá Parei box Não sei onde você tá Você não falou Tá, você tá de boa Tá, eu junto com você Tá, aqui não vai precisar de uma refresh, tá Vem cá Vem cá Vem cá, vem cá Brindo, brindo Chine, pare de naminho Volta, volta pras box Vem cá Tô muito mal de meta Tem que olhar pra frente Vem cá Vou dar aqui Pega, pega, pega Olha pra frente aqui um pouco Tá Precisa matar alguém Vai ajeitar pra frente Ó Vem cá Bate champanhe Vou botar a escada Tá, volta Vem cá Vem cá Vira as costas aí Vou botar embaixo desse cara aqui Para aqui na frente, tá Ler de baixo Aqui ó Tá, muito ruim Calma, fechei aqui Aqui dá, aqui nós pegar a refresh Viu comigo Forza ar Ai, calma, calma Brinde, brinde Forza ar aqui, tá No nosso leer Eu acho Vem, vem, vem Sem Vida Matei Nice, nice, nice Vinei, brinde Tá, perfeito, velho Sai pela esquerda Vou lutar box Vou lutar aqui à esquerda Tá, perfeito, velho Peguei muito nets, tá Tá, vou bater minio para esse pitch Tá, vou bater o chapéu em você Tem o chapéu em 35 Deixa que eu boto Safe Eu vou buildar um pouco aqui, tá Vou fazer botcoco aqui, tá Pode, bate-co Perfeito Vem Seleur tá bom, velho Olha pro réu agora Olha pro réu, olha pro réu Calma, eles vão criar a griscilada Eles devem estar mal de meta, esse cara Continua olhando Ele está tomando muito Ele está tomando muito Mantém seleur, mantém seleur Pegou? Tá, boa Também dando um pouco aqui, tá Tá, tá Me dropa, me dropa Dropa Dá pra quebrar Vamos, guys Vamos, guys Estourei, estourei, estourei Vamos subir, vamos subir 113, 113, 113 Mate esse cara Pode, pode, pode Tá, tá Subi 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 Dá pra quebrar esse second Tá, atrás Não, dá Não, dá Não, dá Não, dá Continua spamando Spama essa parede Eu tenho 200 metal e 100 de madeira Vai voltar, por favor Tem uma pomadeira Spama, spam pra quebrar Spama, spam pra quebrar Oh, voando, voando, voando Estourei Bate o champanhe, vou descer, vou descer, tá Bate o champanhe Vando Vou descer aqui nesse tijolo, vamos puxar Eu vou ficar um bolo atrasado, tá Tá Matei um cara, matei um cara, tá Relaxa, eu grudei aqui Vai quebrar, vai quebrar Spama, spam, duas zumbizinhas Duas zumbizinhas Só spam Desceram, desceram Desceram, fullou Olha o loot no gás, vai ter muito loot no gás Dá uma olhada Tem cara no gás, tem cara no gás ali, ó Tem cara no gás ali Tenho certeza Mais cara no gás Ai, loot no gás Eu vou pegar, vou pegar Tá, tá, vai Fica aí, eu tenho 15 builds de madeira Tá, eu tenho 400, 400 Ou blindar Tirei, peguei muito meta esse ano Nossa Bota um kit, tá Pega aqui, pega aqui Cinco, cadê? Tô um e meio Tô um e meio Tô cinco, zero, zero Tá, perfeito Dropa um pouco de madeira de madeira então Metade? Aham Sobe a da flor aqui Tá, olha pra baixo do raio e spamma muito, velho Seca coisa de madeira Só pra eles cair, vamos pro chão deles Sim, sim, tô fazendo isso Continua, continua Desceram Desceram Ó, voando Tá, voando Ali ó É o cachorro, é o cachorro esse cara aí Tá, então foca, marca, marca Marca e foca É ele mesmo, ele mesmo Foca, 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 foca Vai ficar no gás Não deixa ele pro off, velho 30, esturei Boa, velho, perfeita Nice, caralho Mano, fofo Calma, que a gente não spamana Matei? Meu Deus Calma, calma Tem cara ali no off, tá? É um duo aí, ó Tô com você Sim, sim Tem um solo aí Tem um solo no off, vamo esperar Vamo esperar esse solo, velho Pra aquele grifo do Matei, matei, peguei aqui Pega aqui no gás Tá, é um duo, tá? Calma, não foba, não foba Tem 300 madeira Eu vou descer de bagulho Eu tenho dois kits, velho Eu coloquei parede na frente deles Boa, boa, eu tenho dois kits Ele vai subir pelo gás, pá, tá? Vou esperar e subir pelo gás, ô Boa noite Tá Tem bala, tem bala Um maior, um maior Nice, velho, né? Let's gooo! pute Ranada, né? Tchau Tchau Tchau